Boa tarde, a terça-feira começou complicada para o Capixaba, que foi pego de surpresa com a paralisação de ônibus em vários pontos da Grande Vitória. Houve uma reunião entre a cúpula de segurança do governo, representantes do Cinti Rodoviários e a Setúrbio. E não foram só os ônibus que pararam de circular, não. Os bancários também cruzaram os braços. Terça-feira, 30 de setembro, o Hora News Espírito Santo começa agora. A Grande Vitória amanheceu sem ônibus. Motoristas e cobradores do transporte coletivo decidiram não trabalhar. O protesto é para pedir mais segurança para a categoria durante o trabalho. A população foi surpreendida. Conclusão, pontos cheios, terminais vazios e os passageiros indignados. A cena foi atípica na manhã desta quarta-feira em Vitória. Ruas e avenidas amanheceram sem os ônibus. Só se via carros e caminhões circulando. Os pontos de ônibus da capital ficaram praticamente vazios. Em Vila Velha, muita gente esperava pelo transporte para trabalhar. Mas foram surpreendidos pela falta de ônibus. Estou esperando ônibus desde 5h20 da manhã. E nada. Todos os terminais rodoviários do Transcall amanheceram de portas fechadas. Passageiros não sabiam da paralisação. O jeito foi contar com a carona. Então, a minha supervisora vai vir me buscar. Ela tem carro, o caminho dela, ela vai vir me buscar. Esperar. A vontade de ficar esperando aqui. E teve gente que optou pelo táxi. Sem ônibus, mais carros circulando pelas vias. Nos trechos de acesso para a capital vindo de Cariacica e Vila Velha, a cena foi essa. Congestionamento. Motoristas e cobradores já ameaçavam paralisar as atividades desde segunda-feira. Só que o sindicato da categoria descartou a possibilidade. Agora, a categoria resolveu cruzar os braços em protesto pela falta de segurança dos profissionais, inclusive dos passageiros. Hoje nós estamos aí com trabalhadores aí sendo baleado, sendo até, estão tacando combustível, gasolina, querosene no pessoal. O pessoal não está mais querendo trabalhar. Já tem gente saindo do sistema. Estamos perdendo o profissional. Esse movimento, ele pode acontecer a todos os dias, inclusive até na veste da eleição ou na eleição, se não tiver um resultado positivo. Nas garagens da Grande Vitória, todos os ônibus parados. Motoristas e cobradores do lado de fora. Eles não se deram por satisfeitos e saíram pelas ruas da capital fazendo buzinaço e barulho. O trânsito ficou complicado. Eles seguiram até o Palácio do Governo, no centro da cidade. E olha a situação. Outro protesto, só que do sindicato dos servidores do atendimento socioeducativo do Espírito Santo. As manifestações se misturam e o resultado é esse aqui, puro congestionamento. Todas as ruas do centro da capital estão totalmente paralisadas e congestionadas. Falta de segurança nas unidades socioeducativas. Nós estamos hoje com um complexo com 500 adolescentes internados, meio policial armado. As nossas saídas externas não têm acompanhamento, não têm segurança. Tivemos resgate, rebelião, tentativa de homicídio dentro do complexo e nada está sendo feito. Manifestantes impediram a passagem dos motociclistas. Teve confusão e bate-boca. Caos para todo lado e motoristas revoltados. Sacanagem isso, né? Tudo bem que para os ônibus agora, está parado no carro pequeno, não. É muita sacanagem isso, né? Grande brincadeira. Estou indo para o médico, horário marcado. Quer fazer baderna? Vamos fazer na porta da empresa ou do sindicato. Não é aqui no meio da rua para atrapalhar a gente que está indo, que tem que ir e vir. A cúpula de segurança do governo do estado recebeu os representantes dos síndios rodoviários no Palácio Anchieta e ouviu as reivindicações da categoria. Segundo o sindicato, os coletivos voltarão para as ruas gradativamente ainda hoje às 4 horas da tarde. Mais informações sobre a reunião e o protesto você confere no Hora News que começa às 7 da noite. E as paralisações não param por aí. Os bancários também decidiram cruzar os braços. A greve começou hoje e é por tempo indeterminado. Entre as reivindicações estão reajuste de salário. Como prometido, os bancos amanheceram fechados nesta terça-feira. Com faixas e avisos de greve, apenas os caixas eletrônicos funcionam. O cartão vai estar funcionando, pelo menos até manhã, eu acho. Para mim não vai atrapalhar muito não, mas para a maioria vai atrapalhar com certeza. Para mim, posso usar o caixa eletrônico ainda, está tudo bem. Mas para as outras pessoas que dependem do serviço dos bancários, se precisar de alguma coisa ali dentro, prejudica. Com certeza. E assim como na mesma época do ano passado, a paralisação é por tempo indeterminado. A última paralisação dos bancários durou mais de 20 dias. Na época, os trabalhadores conseguiram um reajuste salarial de 8,5%. Já este ano, eles pedem um reajuste de 12,5%. Mas dessa vez, segundo o sindicato, o foco da greve é a melhora nas condições de trabalho nos bancos. O coordenador do Sindibancários pede mais contratações para a diminuição do assédio moral contra os trabalhadores. O ano passado, 2013, foi 18.123 bancários afastados há mais de 15 dias por depressão, estresse, enfim, transtorno mental, diversos tipos de transtorno. Devido a pressão por meta, são poucos bancários para atender a população, nós reivindicamos contratação de mais bancários nos bancos públicos e nos bancos privados. Segundo ele, pelo menos até o quinto dia útil, o autoatendimento nos caixas eletrônicos continua. Nós decidimos ontem, a Assembleia, de manter os autoatendimentos, os caixas eletrônicos, funcionando até o quinto dia útil, porque começa hoje o pagamento dos aposentados. E nós vamos avaliar no quinto dia útil se mantém aberto ou não os caixas eletrônicos. Agora, se vencer algum título, a gente orienta que o cliente procure, comunique ao credor que os bancários estão em greve. E pela própria Procon, também, que ninguém é obrigado a pagar juros, multa, no período da greve. No próximo bloco tem o quadro Balcão de Emprego, sempre com dicas importantes para quem busca uma nova oportunidade no mercado de trabalho. É um instante só. E olha que situação. Uma policial militar e a mãe de uma adolescente apreendida em Vila Velha brigaram. Foi ontem à noite. O repórter Rodrigo Leal ouviu as duas versões da confusão. Veja só. Os ferimentos estão no rosto de Ana Maria Garcia. Ela teria sido agredida por uma policial no DPJ de Vila Velha. Nilda é irmã de Ana e ficou desesperada ao encontrá-la na delegacia. O que aconteceu? Que ela viu dando choque na filha dela, né? Aí ela pediu para não fazer aquilo, disse que a policial mirou o dedo no rosto dela. Ela pediu para baixar, aí disse que já a policial já agrediu ela, já jogou ela no chão. Minha irmã é trabalhadeira, não tem culpa do desfile ter entrado na criminidade, entendeu? A gente tenta ajudar, ela tenta ajudar, tirar, mas eles não querem ouvir. Ana Maria foi atendida por uma ambulância do SAMU e levada para o hospital Antônio Bezerra de Faria. Na saída, a mãe afirmou que sofreu agressão sem motivo da PM. Ela me agrediu, a policial, porque minha filha foi detida e ela falou que eu não sei cuidar dos meus filhos. Mas o que a senhora fez antes disso? Ela apontou o dedo no meu rosto e eu falei que era para ela tirar o dedo do meu rosto. E ela não tirou e me agrediu. A senhora agrediu a policial? Não, eu não agredi em momento nenhum eu agredi ela. Já a policial se defendeu e disse que deu voz de prisão após tomar um tapa no rosto e ser agredida verbalmente. Com os exames da mulher na mão, afirmou que não houve qualquer tipo de excesso. Essa mãe chegou lá agredindo todos os militares, verbalmente, xingando. No entanto, eu pedi para que ela se acalmasse e ela veio me desacatando, respondendo, dizendo que não tinha medo de polícia, que eu não tinha o direito de mandar ela abaixar o tom de voz e tal. E partiu para cima e me agredi. Ela bateu no meu rosto, eu simplesmente a imobilizei e algemei. No entanto, ela não foi agredida com soco no rosto em momento nenhum. O que aparentemente aparece a marca, no entanto, quando ela caiu, veio arranhar o rosto dela. Aqui, então, nós trouxemos aqui para o hospital, para o Bezerra de Farias. Foi, então, feito os exames, foi comprovado que ela não estava desmaiada, que ela estava apenas fazendo cena. Então, é isso que nós temos a declarar. Um dos parentes da mãe promete levar o caso para a corregidoria da polícia militar. Eu não tenho que reprimir o trabalho da polícia militar. Ela fazendo o trabalho dela com seu papel de inteligência, ela investiga, ela aprende. O que nós não podemos aceitar é ver que policial, por estar fardado, se sentindo o direito de agredir um ou A ou B. Você entendeu? Isso a gente não aceita. E a gente vai na corregidoria da polícia militar buscar nossos direitos, que eu acho que lá, pelo menos, a polícia deve ser justa. Confira a agenda de hoje dos candidatos ao governo do Estado. Paulo Artunghi, do PMDB, Renato Casagrande, do PSB, Roberto Carlos, do PT e Camila Valadão, do PSOL, participam de debate à noite em emissora de TV, na Capital. A agenda do candidato Mauro Ribeiro, do PCB, não foi divulgada até o fechamento desta edição. Para você que está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, então se ligue. Hoje é dia do quadro Balcão de Emprego. O verão está chegando e para quem se interessa pelo trabalho na área do turismo, não pode perder essa notícia. A Prefeitura de Vila Velha oferece um curso de qualidade em serviços turísticos, voltado para esse mercado de trabalho que cresce cada vez mais no Espírito Santo. Sobre esse assunto, a repórter Priscila Serqueira conversa com o secretário de Cultura e Turismo de Vila Velha, Wallace Milles. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Ana. Boa tarde aos nossos telespectadores. Então, tem novidade, sim, e é muito boa. E como você já disse aí, a Prefeitura de Vila Velha está ofertando uma oportunidade de fazer um curso, e olha aí, de graça, hein, de qualidade em serviços turísticos. Quem vai explicar melhor para a gente sobre esses cursos, como fazer, quem participar, é o secretário de Turismo, de Cultura e Turismo de Vila Velha, o Wallace Milles. Vamos conversar com ele. Boa tarde, Wallace. Então, Wallace, que curso é esse de qualidade em serviços turísticos? É um curso muito importante, que ele ensina desde recepção, hospitalidade, a gestão de serviços, ao marketing também de relacionamento, ensina a receber melhor o turista e a qualificar nossos profissionais do setor. Ou seja, é tudo dentro da área do turismo mesmo, já que o município é rico também nessa questão, né? O município de Vila Velha recebe, na temporada de verão, cerca de um milhão de turistas, com gasto médio de R$ 350,00 e tempo de permanência em torno de quatro dias. Ou seja, é uma atividade econômica e social importantíssima do ponto de vista da geração de emprego e renda. Então, ele precisa estar preparado e é uma fonte de renda também? Preparado, porque a qualificação é o elemento mais importante nesse processo. O turismo envolve algo intangível. Nós temos belezas naturais, um patrimônio histórico, mas tem também essa questão do relacionamento, do contato interpessoal. Quando que começa esse curso? O curso vai de 20 a 24 de outubro, de 8 a meio-dia. Funciona ali no centro de Vila Velha, no prédio chamado Tijolinho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 3149-7474. É só por telefone ou a pessoa pode ir até lá? Indo na Secretaria de Cultura e Turismo de Vila Velha, será sempre bem recebida. Agora, quem é que pode participar? Tem idade, limite? A gente dá o foco a partir dos 18 anos, porque nós temos compromisso com o encaminhamento ao mercado de trabalho. Desde que a pessoa faz a inscrição, ela assina também um termo de encaminhamento. Então, o foco é esse, é levar as pessoas para o mercado de trabalho e para profissionalização. Quanto tempo dura esse curso? É um curso de 4 dias, 4 horas por dia, 16 horas no total. Recebe certificado e tudo? É uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com a Secretaria de Estado do Turismo e o SENAC. Então, é um certificado com uma tripla qualificação. Agora, é importante participar, secretário, porque está com antecedência para o turismo, com o verão que está se aproximando. E é uma oportunidade para as pessoas terem uma renda extra. Logo em seguida, as pessoas já fazendo esse curso, mais fácil para poder trabalhar nessa área? Sem dúvida. E para todos os trabalhadores e prestadores de serviço da cadeia do turismo. Desde quem trabalha em bares e restaurantes, comércio, afins, meios de hospedagem, transporte, agências de viagens. Todo mundo pode e deve participar desse processo de qualificação profissional. Agora, tem matérias específicas, né? Você pode dizer algumas matérias específicas que a pessoa, o candidato, vai estar aprendendo esse curso? Noções de gastronomia, marketing de serviços, marketing de relacionamento, atendimento ao cliente, hospitalidade no turismo. Tudo um conteúdo muito voltado para a prática. Agora, esse tipo de matérias, né? As pessoas vão para lá, vão aprender mais, vão ter essa oportunidade. E a chance também de continuar tendo uma empregabilidade fixa também é grande também, não é, secretário? É enorme, porque também ali se faz o seguinte, você está no meio de um público que está empregado no setor, que já trabalha no dia a dia, que abre oportunidades de novos relacionamentos. Então, não pode perder essa oportunidade, né? De forma alguma. Nós estamos empenhados em levar isso para os cidadãos e que sejam bem-vindos. Ok. Secretário Wallace Mili, secretária de Cultura e Turismo de Vila Velha, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Então, está aí, Ana. Mais informações também, quem quiser ter, como o secretário já falou, nós vamos repetir aí. O telefone é 31497474. Volto com você, Ana. Obrigada, Priscila. Moradores de um condomínio encontraram um jeito interessante de cultivar alimentos saudáveis. Esse assunto você confere depois do nosso intervalo. Eu volto já. Estamos de volta com o Aranews Espírito Santo. Confira as temperaturas para tarde desta terça-feira na sua região. Máximas de 31 graus em Linhares e 30 em Vila Velha. Mínimas de 17 graus em Domingos Martins e 22 em Vitória. Vocês se lembram da história de um bebê de 3 anos que pesa 70 quilos que nós mostramos na semana passada aqui no Aranews? Pois é. Misael, que é do interior do estado, conseguiu fazer em Vitória um exame para diagnosticar uma síndrome rara que poderia ser responsável pelo ganho de peso acelerado da criança. Um dia de muita expectativa. Um exame que pode mudar a vida do menino Misael. Ele tem apenas 3 anos e pesa 70 quilos. São muitos os problemas que enfrenta no dia a dia. Leva uma vida bem diferente das outras crianças. Nem o conforto do colo a mãe pode oferecer. Ele pede colo e quando ele pede colo a gente senta do lado dele, abraça ele. Graças a Deus ele é muito amado pelo pai e a mãe. Se depender da gente ele vai melhorar logo. Misael nasceu com 3 quilos e 750 gramas, um peso considerado normal, mas logo começou a engordar. Com um ano, passou a ganhar 3 quilos por mês e não parou mais. Os médicos descobriram que o menino tem hipotireoidismo e a suspeita é de que ele sofra também de uma síndrome rara. Mas o exame para diagnosticar a doença custa cerca de mil reais e infelizmente a família não tinha condições de pagar. Nunca teria como pagar esse exame. Se eu não tivesse recorrido a TV, eu não teria condições de pagar esse exame. Eu tentei conseguir com os parentes, com a minha família, mas não consegui. Foram 6 meses de luta. Depois de ganhar destaque na mídia, o procedimento finalmente saiu. Foi realizado no laboratório particular de Vitória e custeado pelo SUS. Com uma picadinha, será possível determinar novos tratamentos para o menino. Ele foi encaminhado para realizar o estudo molecular para a síndrome de Prader-Willi. Então, essa síndrome, assim como tantas outras, são caracterizadas por defeitos ingentes. Então, nós vamos investigar exatamente a região do cromossomo onde está localizado esse gene. E se ele tiver com alguma alteração, isso vai ser diagnosticado nesse exame molecular. Corajoso, Misael não chorou e até mostrou o curativo para as câmeras. A luta não acabou, mas a expectativa é de que daqui para frente, Misael tenha uma vida mais alegre e saudável, como toda criança merece. A luta não acabou, mas agora eu sei que já tem muita gente querendo ajudar ele, muita gente ofereceu tratamento para ele, nutricionista lá de Cachoeiro, ofereceu tratamento para ele de graça, falou que trata ele em casa. Então, assim, graças a Deus que a gente, como se diz, já andou mais de meio caminho, né, conseguindo tratamento para ele. Com certeza. O resultado do exame vai ficar pronto em 30 dias e será encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória. Moradores de um condomínio na Serra encontraram uma alternativa interessante de produzir alimentos saudáveis e de forma ecologicamente correta. É o que você confere agora. Uma cidade, grande, em volta, casas de luxo. Mas olha só o que encontramos no meio delas. Repolho, alface, tomate, almeirão, taioba, ervas, temperos. Bonitas e listosas, estão prontinhas para serem consumidas. Muito importante pelo fato de a gente ter próximo das de casa, praticamente no quintal de casa, né, as verduras, tudo fresquinho, que a gente pode estar passando para nossas crianças, para a gente. E a gente não precisa de estar saindo para o supermercado para estar comprando nada. Muito prático. É isso mesmo. As hortaliças são cultivadas no quintal, só que de um condomínio de alto padrão na Serra, região metropolitana de Vitória. É a horta coletiva, chamada de fazendinha pelos frequentadores, e atende 60 famílias. Em uma reunião de moradores, nós decidimos fazer, aproveitar um canto do condomínio, que estava reservado para uma área de lazer no futuro, criar uma horta comunitária, que a gente pudesse trazer as crianças, pudesse ensinar para as crianças o que é o alimento orgânico. A horta comunitária existe há aproximadamente um ano, e olha só o resultado. Tudo aqui germina muito rápido, floresce também. Só que é um trabalho muito minucioso e bem caprichado dos moradores. Mas o detalhe é que aqui, ó, é natural e sem nenhum tipo de agrotóxico. E até o lixo orgânico, que é descartado pelos condôminos, é triturado. E depois vira adubo, que é usado no plantio de outras hortaliças. Cerca de 6 mil pés de hortaliças são produzidos por mês, inclusive as que não são encontradas em feiras. Como, por exemplo, alface de dedinho ou véu de noiva, algumas espécies de mandioca e até o feijão guando. Elas germinam tão rápido que rende colheita duas vezes por semana. O que sobra das verduras na horta vira alimentação para as galinhas criadas no local. O que sobra do pé de alface a gente joga no galinheiro. O galinheiro fica no centro da horta. O que a gente não coloca no galinheiro, a hortaliça que está perfeita, mas que não está sendo colhida, porque acabou dando um excesso, a gente faz a doação para algumas instituições de caridade aqui, um asilo, uma instituição de criança aqui do bairro do lado. E as crianças também entram na onda. Elas participam da colheita. Com o contato direto com o alimento, aprendem desde cedo a importância de uma alimentação saudável. Ah, e ainda se divertem alimentando as galinhas. Eu gosto da fazendinha. Eu gosto das galinhas e pego alimento para fazer na minha casa. E você come salada? Eu como. A experiência deu certo. Uma ideia que serve de estímulo para outros condomínios. Que o terreno, por menor que seja, pode ser adaptado para levar saúde, economia e bem-estar para os moradores. Muito legal. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você confere ao longo da nossa programação. Uma ótima tarde para você. A gente se encontra de novo amanhã. Record News, a líder em notícias. A gente se encontra de novo amanhã. Um, 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 um. A CIDADE NO BRASIL